Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa blusa aqui lindíssima, que muita gente ficou apaixonada, né, pelo vídeo que eu fiz ali no Instagram. Eu trabalhei essa blusa aqui em quatro horas, então, assim, ó, é bem rápida de fazer, tá? São pontos fáceis, até pra quem é iniciante é bem fácil de fazer, tá? Não tem segredo nenhum, é só acompanhar aqui o passo a passo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu venho responder pra vocês, tá? Mas quem tiver mesmo dificuldade, ou quem tá bem ali no inicinho do crochê, né, vai acompanhando, né, vai fazendo crochê comigo, pausa o vídeo, qualquer coisa volta que vocês vão conseguir fazer essa blusa aqui. Que, na verdade, eu, a minha intenção era fazer um vestido, mas eu gostei tanto da blusa que aí eu vou fazer a blusa e vou fazer o vestido também. E aí, eu falei assim, não, deixa eu levar pras meninas ali o passo a passo da blusa primeiro, né, porque eu sei que todo mundo gosta aqui de blusa de verão, tá? Ela foi super em conta pra fazer, então, quem trabalha com vendas vale super a pena, tá? Eu gastei dezoito reais pra fazer essa blusa, até um pouquinho menos, tá? Porque eu não usei, ó, o segundo novelo eu fiz com o fio verão, tá? Aqui na minha cidade custa nove reais essa linha. Ela fica com caimento super bacana, quem ainda não conhece e não tem essa linha aqui na cidade de vocês, vocês podem trabalhar com a Anne, com a Amigurumi, com a Camila, que vai ficar igual, tá? A única coisa que eu vou pedir pra vocês é que vocês trabalhem com agulha quatro pra dar o mesmo caimento, tá? Se vocês trabalharem com esses fios que eu falei aí, tá? Então, aqui, ó, esse daqui é o segundo novelo, tá? Então, não cheguei a usar um novelo e meio, tá? Esse vermelho aqui é a cor pimenta 3581, tá? Se vocês quiserem fazer com esse fio aqui. Então, vamos parar de conversar, né? E vamos trabalhar. O que eu vou pedir pra vocês fazerem? Se vocês forem fazer as blusas, né, pra vocês, vocês vão medir, assim, bem embaixo do seio de vocês, tá? Até a mesma altura nas costas. Então, vocês vão pegar a fita métrica, vocês vão medir, tá? E aí, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com essa medida que deu aí pra vocês na fita métrica, tá? A única coisa que eu peço é que vocês façam múltiplos de quatro, porque a gente vai precisar de quatro pontos aqui pra fazer, né? Exatamente esse ponto aqui, né? Ó, esse desenho, tá vendo como fica bonito? Então, múltiplos de quatro, sempre acrescentando nas correntinhas, no início, duas pra esse modelo aqui. Duas correntinhas a mais. Então, múltiplos de quatro mais dois pras correntinhas iniciais, tá? Então, aqui, ó. Só fazer as correntinhas, tá? E aí, como eu falei, vocês vão medir em vocês. Até pra cliente de vocês, vocês vão ver mais ou menos, né? Vocês vão pedir a altura da blusa que elas querem e pede a altura, né? A medida. Porque não custa nada a gente fazer uma peça sob encomenda que a cliente vai gostar, né? E que, com certeza, se ela gostar, ela vai pedir mais peças pra vocês. Então, depois de fazer as correntinhas, pulando as duas, né? As duas iniciais, a gente vai trabalhar o ponto alto na terceira correntinha aqui, ó. Como eu falei, tô trabalhando com agulha quatro. E aí, ó, todas as correntinhas a gente vai trabalhar ponto alto. Deixa eu vir mais pra cá. Ponto alto, acredito que todo mundo saiba fazer, né? Até pra quem tá iniciando. Eu tô fazendo com uma cor cinza aqui, pra facilitar a visão de vocês aí, né? Por causa do fundo vermelho. Então, aqui, ó. Seguindo, tá? Até o final, ó. Até a última correntinha, a gente vai trabalhar ponto alto. Então, chegando aqui na última correntinha, a gente vai virar o trabalho. Vou subir duas correntinhas pra iniciar. E já vou fazer aqui no primeiro ponto, eu já vou fazer ponto alto. E aqui nessa carreira, todos os pontos a gente vai trabalhar ponto alto normal, tá? Então, são duas carreiras com ponto alto. Pra ficar esse desenhinho aqui, ó. Tá vendo? Duas carreiras, então, seguindo aqui. Então, chegando no último ponto, né? Vou virar aqui, então, o trabalho. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Vou pular três pontos aqui, ó. Um, dois, três. E o quarto ponto, ó. Eu vou dar duas voltas na agulha. E no quarto ponto, então, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo alongado, olha. Eu vou soltando uma laçada por vez. E vou fechar aqui o meu ponto. Vou dar duas voltas na agulha, ainda no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto duplo, ó. Soltando uma laçada por vez. Duas voltas na agulha, de novo aqui. Então, aqui eu preciso fazer quatro pontos juntos aqui nesse mesmo pontinho, nesse mesmo buraquinho de ponto, tá? Ó. Solto o primeiro, solto o segundo. Terceiro aqui, e vou fechar. De novo, duas voltas na agulha, ainda no mesmo buraquinho de ponto. Vou fazer o quarto ponto pra finalizar aqui. Vai ficar assim, ó, tá? Tem gente que não gosta de fazer ponto alto duplo. Fala assim, Kátia, posso fazer só o ponto alto normal? Porque aí não vai ficar um buraco tão grande. Pode fazer? Pode fazer, mas o resultado não vai ser o mesmo, tá? Mas pode fazer, é gosto de vocês. Como eu sempre comento aqui, vocês não precisam fazer exatamente do meu jeito, né? Vocês podem fazer, vocês podem aproveitar a minha ideia e fazer a peça de vocês, tá? Aqui são só ideias, gente, ó. De novo, vou dar duas voltas na agulha, vou pular três pontos. E de novo, no quarto, agora vocês vão entender por que que a gente tem que fazer múltiplos de quatro, tá vendo, ó? No quarto ponto, eu vou fazer de novo os quatro pontos aqui, ó. Finalizando, ó, duas voltas na agulha, venho de novo no mesmo buraquinho de ponto. Ó, e aí eu vou fazer, tá? E aí a gente vai trabalhar assim até o final da nossa peça aqui. Então, chegando aqui no final, vocês vão ver que vai sobrar exatamente os quatro pontos, né? Por isso que eu falei os múltiplos de quatro aqui, ó. A gente vai dar duas voltas na agulha. E aí, no último ponto aqui, ó, um, dois, três, no quarto aqui, a gente vai fazer só o ponto alto duplo aqui, ó. Só um aqui nesse último ponto, tá? Pro nosso trabalho aqui ficar retinho aqui na nossa lateral, né? Viro o trabalho, subo duas correntes. E agora eu vou trabalhar de novo essas duas carreiras com ponto alto aqui, ó. Então, cada ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Seguindo, né, trabalhando todos, ó, ponto por ponto, eu faço ponto alto. Viram como é fácil? Não tem segredo nenhum, né? Ó, agora eu passo aqui e sigo, né, o ponto alto. Não tem segredo, por isso que eu falo que até quem é iniciante consegue acompanhar, tá? Não preciso fazer a peça inteira, tem muita gente que fala assim, Ai, Kátia, você tem que fazer a peça inteira. Gente, se eu fizer a peça inteira aqui, eu vou ficar quatro horas fazendo vídeo, não dá, né? Então, eu vou mostrando o passo a passo, por isso que se chama passo a passo, né? Como que a gente vai trabalhando, olha aqui, ó. Tá? Fica super bonito esse desenho, né? Esse formato aqui. E aí, a gente vai trabalhar as carreiras. A próxima a gente faz o ponto fechado, então, a gente trabalha duas pontos altos e uma com ponto alto alongado, né? Aqui, ó, fazendo esse desenho. E aí, eu trabalhei, então, aqui, vou mostrar pra vocês. Eu trabalhei, aqui ficaram duas peças, tá? De setenta e cinco centímetros de comprimento, que vai aqui, né? Da parte do busto, do seio, né? Até as costas. E vinte e dois centímetros aqui de altura, que na verdade, a gente trabalha assim. Eu vou virar a blusa pra vocês conseguirem entender. Aqui, ó. E aí, eu fiz quatorze carreiras aqui, tá, gente? Ó, quatorze carreiras pra dar os vinte e dois centímetros. Então, ficaram duas peças. Eu vou mostrar uma coisa que eu nunca fiz aqui, porque tem muita gente que não entende no crochê. Então, eu peguei dois pedaços aqui, olha. Peguei o TNT mesmo, o branco. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Então, vocês vão fazer dois pedaços assim, né? Ó. Dois retângulos, né? Tá vendo? Vão dobrar os dois no meio. Pra ver se vocês conseguem. Meu ficou meio amassadinho aqui. Então, ó, tá aqui as duas peças, né? Vão dobrar no meio. Então, tá aqui, ó. O lado da blusa e o outro lado da blusa. Eu acho que assim fica mais fácil pra vocês conseguirem entender, né? Então, é isso aqui que a gente faz, ó. Dobrou, dobrou. Tenta deixar, gente, o lado do avesso junto com o outro lado do avesso certinho, né? As duas partes iguais, pra que não fique com defeito a hora que vocês forem juntar. Qual que é o lado certo, Cátia? É o lado que vocês iniciam o trabalho. Aqui, ó. Meu lado certo aqui, ó. Meu fiozinho ficou aqui, né? Eu iniciei aqui. Então, esse lado aqui é o meu lado do avesso. Meu lado certo vai ficar aqui, ó. O crochê fica diferente, tá? Então, esse daqui é o meu lado certo e esse aqui é o meu lado do avesso. Ó, o que eu comecei tá aqui. O fiozinho tá aqui. Então, esse daqui é o lado do avesso. E aí, quando vocês forem... Eu fiz o menor pra vocês entenderem. Então, quando vocês forem dobrar a peça aqui, ó. Aqui, como tá o lado do avesso, né? Meu fiozinho aqui. Vocês vão costurar aqui, ó. Pelo lado do avesso aqui. E essa parte que a gente inicia, tá? A gente vai deixar aqui, ó. Do lado pra fazer a manga. E o lado que a gente termina, a gente deixa no decote da blusa. Então, fica assim, tá? Como que a gente vai costurar, Kátia? Vão costurar com agulha de tapeçaria, tá? Todo mundo sabe costurar. Como eu falei, do lado do avesso. Aqui do lado, eu deixei 22 cm da cava da manga. Desse lado. 22 do outro lado. Mesma coisa. Aqui, na parte das costas, então. Eu também costurei. E deixei 22 cm aqui. O mesmo que eu deixei aqui na manga, eu deixei aqui atrás. Aqui, eu fiz uma cordinha, tá? Um cordão, um cadarço. Eu fiz as correntinhas, ó. Só correntinhas mesmo. Pra amarrar. E aqui na frente, vocês vão deixar o decote de acordo com o gosto de vocês, né? Quem não gosta de fazer assim, pode costurar também. Mas aí, o decote vai ser sempre... Assim, até é bom pra vocês fazerem quando vocês forem vender a peça, né? Porque a pessoa vai deixar o decote de acordo com o gosto dela. Tá? Isso daqui é uma sugestão. Então, vocês... Fechando a lateral. As duas laterais. A parte das costas. Vocês já colocam a cordinha aqui. A gente vai costurar. Costurar não. A gente vai montar embaixo. Então, como que a gente vai fazer, ó? Depois que vocês, né? Costurarem ali, ó. A parte das costas. Tá aqui. Então, a gente vai virar o trabalho. Né? Como já vai tá costurado. Aí, a gente vai fazer. Então, toda a volta, a gente vai continuar a blusa. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai trabalhar assim, então. O que que você fez, Kátia? Cada carreira... De ponto alto. Aqui, ó. Essa carreira de ponto alto, eu trabalhei dois pontos. A carreirinha aqui, ó. Que tem o ponto alto alongado. Então, eu trabalhei aqui, ó. Na verdade, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Tá vendo? Pra dar certinho a altura e não ficar repuxado. Ai, Kátia, eu quero fazer uma blusa bem babada. Então, vocês podem colocar mais do que cinco pontos nesse espaço aqui. Mas, se vocês quiserem fazer normal, né? Ela reta. Vocês vão fazer os cinco pontos exatos nesse espaço aqui. E aí, vocês vão seguir como a gente trabalhou aqui. Duas carreiras, então. Com ponto alto. Depois, com ponto alongado. Ponto alto, duas de ponto alto, ponto alongado. E aqui, como eu falei, eu ia fazer o vestido, né? Eu ia seguir até o meu joelho, mais ou menos. Um pouquinho abaixo do joelho. Que eu acho, que eu acho bem bonito, né? E aí, é só vocês continuarem exatamente como a gente fez aqui, tá? Então, duas carreiras de ponto alto e vai fazer o ponto alto alongado. E aí, só seguir. Gente, é bem fácil. Aqui, então, eu fiz pra baixo. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras pra blusa. E ela ficou do jeito que vocês viram ali no início. Eu acho que ficou bem fácil de vocês entenderem assim, né? Porque tem gente que fala assim, ah, parece que é uma peça só. Olha só. Tá? De novo, vou mostrar. Vocês vão fazer dois retângulos assim. Até eu peguei um TNT branco pra vocês conseguirem visualizá-la, tá? E é isso daqui que vocês vão fazer. Então, são duas partes que vocês vão precisar do mesmo tamanho, com as mesmas medidas de crochê pra juntar e fazer a blusa. Duas partes só. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, tchau! Tchau!